E aí você percebe que no mundo haverá efeitos do teu trabalho que vão, vão, vão e vão. E o atleta que está ali sendo exibido, que tem o seu torcedor, esse atleta deveria imaginar o quanto as alegrias e as tristezas, elas oscilam por conta da sua performance. E aí, e é por isso que dá gosto de ver aquele cara que, de maneira genuína, sai correndo que nem um louco, dá um carrinho, impede o gol adversário, levanta, bate no peito e diz, caralho, eu me esforcei e eu impedi a sua tristeza. E aí a torcida grita o nome dele, Aloysio Boi Bandido, não é um craque, velho, não tem craque chamado Boi Bandido, não tem craque, mas é raçudo, é raçudo e bate a cabeça aquele outro uruguaio lateral esquerdo, bateu a cabeça, não, eu não vou sair, eu não vou sair, não, mas você está tonto, foda-se, eu vou continuar aqui, nossa, por quê? Porque são as alegrias e as tristezas de milhões de pessoas que dependem de você e você entende a responsabilidade que é a tua e aí, e aí você também não entende aquele jogador blasé, aparentemente um pouco desmotivado, aparentemente pensando só na sua carreira e no seu salário, aparentemente sem coisa, parece que precisa de injeção de ânimo, de motivação, sem perceber que o seu desinteresse pelo jogo é a tristeza de tanta gente que talvez ele nunca venha a conhecer. Por essas e por outras, o valor do trabalho do médico está na vida do paciente, o valor do trabalho do dentista está na dor do dente, o valor do trabalho do advogado está na liberdade do cliente, o valor do trabalho do psicólogo está na sanidade mental do seu paciente, o valor do trabalho do professor está no aluno e o valor do trabalho do atleta está no torcedor, na alegria do torcedor, que ele talvez não conheça, que ele talvez despreze, mas que é o grande manancial de valor do seu trabalho. E aí é claro, entendendo que a nossa vida tem valor porque a gente consegue fazer a vida dos outros melhor, não tem como continuar sendo asqueroso, desonesto, ladrão e pegando para si o que não deveria ser seu.